Música No Arena Trânsito, nosso primeiro grande evento em parceria com a Faculdade Maurício de Nassau, conseguimos, com o apoio da Secretaria de Educação, trazer mais de 600 alunos da rede estadual. Eu estou aqui para apresentar mais bem, para essa cara em cada massa. Eu queria que o recado vocês dessem com tranquilidade aos pais, a seu amigo, a seu irmão, a quem conduz motocicleta, a quem entra no carro para levar vocês para a escola. Eu queria que qualquer criança aqui dissesse, pai, não coloque esse celular enquanto o senhor está dirigindo, deixe para atender isso em casa ou pare. Ou você dissesse, meu irmão, você tem essa sua moto bonita, ela lhe leva, ela é importante, é um instrumento que todo mundo quer. Agora usa o capacete. E se você der uma carona, usa o capacete. Manda o carona usar o capacete. Eu tenho uma parte de pedestre. Reunir o marco de assinatura da comunidade. Uma camisa. E quem precisa ter uma parte, é camisa também. Uma capacitação. O artigo 140 do pódio de trânsito. O ADC também, a Odetran e a uninação pela parceria, o pessoal da lei seca. A pergunta é simples. Como a gente pode contribuir, vocês como pessoas, para um trânsito melhor? Começa na gente, ter consciência que não é só a gente que está no trânsito, sim, todos. Agora, assim, cada hora tira a consciência de como dirigir de forma correta. A cada dez ocorrências, nós, no SAMU, acho que sete são mortos. E 80% não são habilidades. E o que a gente pode contar é com a ajuda de vocês. Não permitirem que os pais, irmãos e vocês dirijam sobre efeito de álcool.